Ninguém morre na vez, e nem depois, né? E nem depois Eu não esqueço uma ocorrência que eu peguei na Anhanguera Naquele jipinho Gurgel Tá aí um contêiner do caminhão em cima do jipinho Gurgel Imagina! Ele, 5 mil metros, amassou Eu cheguei na ocorrência Aquele então, né? Aí eu falei Nossa Ele falou pra mim Eu não tinha percebido Eles estavam assim, sentados no guarda-rei Eu não acreditei Pensa, quem conheceu o jipinho Gurgel? Eu montei o Gurgel No segundo GBS Com o comandante do Gurgel Com o comandante do GBS Transferiu o Gurgel lá pra Santos E disse que depois ele se transferiu pra Santos Essa foi sacanagem, né? Com provar E aí E aí E aí E aí E aí E aí